A tiazinha é babadeira. Mostra a periqueta, tiazinha. O que é babadeira? Aqui, ó. Vai, dá um abraço. Vai, mete. Aí, tá, querida. E fala pra gente, tiazinha, o que você veio fazer aqui hoje no SBT? O que você veio fazer aqui hoje no SBT, se for? O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim dançar. Dançar o que? A tiazinha. A tiazinha? E você deu o nome? E você mostrou pros jurados que você é gostosa. Ah, é? É. Pra finalizar o vídeo, mostra o que você tinha de novo. Tem que ver de novo? De novo. Ai, tá, gosta. Ó, só no Brasil, meu amor. Manda um beijo pra galera, tiazinha, que tá te vendo. Manda um beijo pra galera que tá te vendo, tiazinha. Aqui, tiazinha, na câmera. Aí, ó. Fala, beijo, galera. Beijo, galera. Manda um beijo pra Londrina também, tiazinha, que não pode faltar. Beijo, Londrina. Beijo, Londrina. Londrina, um beijo. E aqui, João, lá, João, aí. E você é irmã da... Você é irmã da tia Guete? A tia Guete. A Guete do Picão. A tia Guete do Picão. Fala mais álce, tia Guete do Picão. Fala mais álce, tia Guete do Picão. Da Tia Guete do Picão. Como? Da Tia Guete do Picão. A Guete do Picão. A Tia Guete do Picão. A Guete do Picão? É, eu ouvi isso aí. Ah, é? É. Ah, então tá bom, então. Então, arrasou, então, tiazinha. Mostra o chicotinho, tiazinha. Tiazinha. Oi. Mostra a bucetinha de novo. Dá uma escotada nela. Beijo. Dá uma escotada. Mas não deu escotada. Dá uma escotada nela. É. Na bucetinha. Isso. Não. Aê, arrasou. Encerramos, gente. Beijo. Olha o close, tá?